Fala galera, o RawSawPlayer aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui em uma super manada épica aqui no Realismo Brasil A Super Migração, estamos aqui com várias espécies de dinossauros, temos Galimimus, Pac que a gente tá jogando, Chante Teresina E muitos outros dinossauros, até herbívoros que podem se integrar ao nosso grupo aqui, a nossa manada Beleza? Já vou me posicionar aqui, daqui a pouco a gente vai começar, tá chovendo aqui, tá de noite também, como vocês podem ver Mas daqui a pouco vai ficar de dia, então já deixa o seu likezão aí caso gostar e também se inscreva no canal caso ainda não for inscrito, beleza? Vamos lá, vamos se preparar então e a gente já inicia aí Bom galera, estamos começando aqui a manada já, já estamos avançando, entramos já aqui no meio do mato, eu tô com o Guto também, dá um salve aí Guto pra galera E aí galera, quem fala é o Guto Opa, o pessoal deu a voltinha aqui, vamos voltar Tem carnívoro Tem carnívoro? Deve ter, o pessoal do nada saiu correndo Foi pro outro lado Caraca, eu tô no meio dos... caraca, eu tô no meio dos... dos Chantunga Nossa, toma cuidado, pra eles não acertar você Tô passando no meio do Chantunga, onde é que tu tá Guto? Tô aqui, tô aqui atrás de você Ah tá, beleza Bora lá Guto A galera voltou aqui Tá, parece que eles começaram a andar por outro lado então, vamos correr aqui, vamos seguir eles Ainda tá de noite, mas já vai ficar de dia né, eu acho Sim, daqui a pouco fica de dia Beleza então, vamos avançar aqui, vamos seguir Tentar ficar junto, olhar pra trás aqui Olha, já tá ficando de dia Pelo menos a iluminação já tá melhor Sim, sério, pra você tá melhor, pra mim ainda tá bem escuro Ah, tá melhorzinho um pouco Tem um monte de Galimimos, caraca, eu não sei se esses Galimimos vão conseguir chegar no final Não sei nem se a gente chega Tipo, eles correm rápido né, eles tem bastante estamina Mas acho que a nossa fome dura mais que a deles É, isso é verdade Pelo menos em questão de estamina não é ruim a nossa Tipo, dá pra correr bastante Dá, dá pra correr bastante E do Galimimos, se ele gasta, ele tem que deitar né Tem essa desvantagem A gente não Putz, se ferraram então Não, relaxa Acho que eles conseguem Por enquanto nenhum carnívoro tá seguindo a gente Uma coisa boa Ou estão seguindo a gente, a gente não sabe Tem essa também Eles podem só tá na maciota ali esperando Eu tô com medo de carno É, é, carno é um perigo Porque agora com essa atualização O carno é o mais rápido É o mais rápido, exatamente Se vir um carnívoro agora, eu tô ferrado Oh Eita Que isso Caraca, ele tentou tacar gente Eu fui impressionante Não, ele apertou F Ah tá Bora, bora Eu acho que tem coisa pra lá Corre pra cá Talvez tenha um carnívoro Corre, corre, corre Olha isso, eu quero ver Eu quero ver de perto Olha galera Olha o vulcão Ali Eita Não, chega muito perto Não, não Eu falei velho Não acredito Travou no jogo Travou no jogo O Guto caiu lá embaixo Virou churrasquinho agora Meu jogo travou Meu jogo travou, cara Não, vem com essa desculpinha Desculpinha Ih, caraca É sério? É Tô vendo só tu despegado Ai caraca, eu tô sendo sugado Socorro Quase, quase fui sugado Ai, eu vi? Quase, quase Perdemos o Guto, galera Perdemos o Guto, coitado Acredito nisso O Guto foi sugado pelo vulcão O Guto is dead O Guto is dead Exatamente Agora sou psitaco O Guto foi sugado O meu jogo travou muito velho Você morreu? Não Não Tô vivaz Tava parado Do nada Eu apareci lá embaixo Acredito nisso Escreve aí, galera Head tag Guto Hip Hip Guto Hip Guto Exatamente Vamos ver esse aqui Calma A gente tá naquele lugar Que tu viu Então Sabe onde é? Pode pegar a PAK E vir de novo Sim, vou tentar pegar aqui A gente já tá chegando Na verdade Eu acho que é aqui que acaba Olha que bonito esse lugar É tipo Uma caverna Com um vale dentro Tipo um bosque dentro Sim, sim É esse o lago secreto Que eles estavam falando Muito legal Pra quem não sabe É esse o lugar Chama também Como o Guto falou O lago secreto Ou vale Muito bonito O vale perdido Vale perdido Jurassic Park Exatamente Vale encantado Bom eles voltaram a andar aqui Já vamos sair então Desse vale O pessoal já se abasteceu Eu também já comi bastante Tô com a fome cheia E com a sede cheia Eu acho que a gente vai Passar perto do local Onde o Guto foi sugado Caraca Olha esse corredor sinistro Eita Ih, a gente tá passando Do lado do vulcão aqui Cuidado, hein? Olha ali Olha ali Que da hora A gente tá passando Dentro do vulcão Olha que massa Nossa Olha que massa Isso galera O vulcão Tá até chovendo Será que a gente Tomou muito dano? Será? Não Você não conseguiu Tomar o vulcão? Tomar água do vulcão? Vai nessa Tenta sorte Apertar aí aqui Da última vez Eu morri Você tentou mesmo? Eu tô de outra Só que daí Eu fui pego Pelo magma Que tava escorrendo Da pedra E aí Me acertou E eu morri Olha que da hora Galera Muito massa Acontece Nas milhares famílias Eu acho que O pessoal Tá deitando aqui Recuprando o stamina Então vamos deitar E recuperar também Opa Parece que eles já estão andando Vamos sair daqui então Eu fiquei passado Pra trás Lá estão eles andando Ah Me espiaram Eu acabei dormindo Galera Aí eu fiquei pra trás O Guto ainda Tá pegando o dinossauro Falta muito aí Guto? Ah Falta É falta um tempinho sim Tranquilo Olha o tamanho Da manada Maluco Caraca Tem muita gente Viva ainda Se bem que não tem Carnívoros Então Não tem muito Não aí Não aí Eu tô vendo um halo Aqui É aqui não tem Mas Por enquanto A gente não foi perseguindo Nem nada Então Caraca Olha quanto bicho Vou continuar aqui Os outros estão saindo Da caverna ainda Bora Eita A gente chegou aqui no laguinho E tem um halo Do outro lado Galera Ele tá só tomando água Mas Vamos ficar atento com ele Provavelmente ele vai ficar seguindo a gente agora Tô enchendo aqui Tô enchendo aqui minha barra de sede Eita Nossa Será que ele vai vir? Ele tá tomando água ali Vou ameaçar ele Os outros já estão ameaçando ele também O halo não é muito problema Mas pra gente é Mas pra esses teresinos aí Até o Maia eu acho que não E o Xandungão O Xandungão vai dar um coro nele Ele tá do outro lado ali De boa Olha os telesinos já querem treta Vou ameaçar ele aqui Só pra zoar Eita Ele tá indo pra cima Eita Ele tá indo pra cima Não Ameaçou Ameaçou Nossa Ele tá querendo ir pra cima do galho Olha o galho ali Ué Um galho Nossa Já era Por que que tem um galho Falecido ali? Pô louco Caraca O galho morto do nada Acho que ele sacrificou ele Caraca O cara caído ali Do nada Tinha um galho morto Nossa Eu não entendi também Por que que o Avaseratops Tocou a perna quebrada Será que um carnívoro Atacou eles? Eu nem vi Pode ter acontecido isso Ih Ali o Marionix Eu acho que foi o Bari Que atacou o galho Nossa Ele tá ali em cima Tá bem pra cá Pera aí Vamos dar uma olhadinha Ele tá pra lá Cadê ele? Ele tá por ali Vamos dar a volta Ai caraca Não devia ter ido Deixa eu voltar O Alu tá do outro lado Encarando E o Barionix Tá aqui atrás Recuperar um pouco Oh Espino Nossa Agora chegou todos os carnívoros Caraca Oh Espino Oh Espino Oh Espino Ah Corre 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 Tá tudo muito confuso O pessoal tá se espalhando muito Mas cadê o Alu? Ah Consegui expulsar o Alu lá pra cima Perfeito Vamos seguir aqui Aí ó Vamos lá Vamos dar uma coisinha da leve Caraca Que medo Ali tem outro Espino Eita Nossa Vamos vazar Vamos vazar Pelo menos Ah Não 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 Caraca Quase me pegou Passou muito perto Sério Passou muito perto Esse Espino Caraca Passou muito perto Ele quase Quase me mordeu Vou ameaçar ele aqui Só pra zoar Vai pra lá Espino E era dois Cara Era dois Eu achei que só era um Espino Ele quase me pegou Quase Olha o Espino aqui Ele tá quase do meu lado Corre Corre Cara Vai ficar no meio da galera É a melhor opção Espino ali ó Vai pra lá Espino O que tu quer Sobre ti ó Ai caraca Fui zoar o Espino E meti ó Espino E meti ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Opa Tá Tô brincando demais Vamos sair Vamos sair Bora lá agora Vamos só seguir reto O outro Espino Ainda tá lá do lado Mas como Eles tem uma carcaça Aqui do Galimimus E também no outro Espino Lá atrás Então já era O Espino vai parar De perseguir a gente Ai que susto é um Drill Caraca Eu achei que era um Uta Tem um Austro Raptor Lá na frente também Ameaçado aqui ó Beleza O pessoal vai deitar Recuperar E agora parece que a ameaça Já se cessou Agora só basta chegar No Grand Panther Caraca Eu morri velho Do nada Nossa O Holossauro Me matou velho Do nada Caraca Que susto Bom a gente vai ficando por aqui Então acabei sendo atacado Pelo susto Do nada Eu tava quietão aqui Falando com o Guto E aí eu fui atacado Do nada Do nada E a gente não conseguiu Infelizmente Completar aí a nossa jornada Mas Caso você não tenha visto ainda Outras jornadas Que a gente já fez aqui Outros eventos Tem aí Uma galera de eventos aí Que tu pode ver na playlist Certinho Mas bom A gente vai ficando por aqui Então Muito obrigado a todos Até mais Não se esqueça de deixar o seu like E também seguir o canal do Guto Que tá aí na descrição Beleza Até mais e tchau